Saudações zoológicas pessoal, hoje a gente está aqui para falar mais uma vez sobre zoologia e o filo que a gente vai tratar hoje é o filo dos quimidários. Vou incluir essa foto aqui embaixo, essa é a foto de uma ilha que compõe o arquipélago das ilhas Cook, no Pacífico Sul. Eu estive em uma das ilhas desse arquipélago em 2013 para mergulhar e passei por volta de uma semana e foi interessante imaginar que eu passei uma semana vivendo sobre um grande conjunto de organismos. Então, pequenos animais que ao longo de séculos aí construíram todo um anel de corais, de recife de coral, ao redor do que foi um pico, mas que submergiu novamente e formou então esse atol, como esse que vocês podem ver aqui na fotografia. Então, o filo que a gente vai falar hoje tem essa importância ecológica bastante grande como um construtor de ecossistemas. Bom, quais são as principais características dos quimidários? Talvez a sinabomorfia mais marcante seja a presença dessas células conhecidas como quimidócitos. A mais famosa delas, na verdade, é o nematocisto, uma celulazinha urticante que ajuda esses animais na predação. Já vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, esses animais também apresentam uma simetria radial e existem duas formas principais, ou seja, eles são dimórficos. Uma forma livre-natante, chamada de medusa, e uma forma céssio, chamada de pólipo. O ciclo de vida desses animais, em geral, se alterna entre essas duas formas aqui. São animais predadores. Em termos anatômicos, eles são formados por duas camadas de tecido, uma camada epitelial e uma de epiderme, uma camada de gastroderme, permeada aí no meio por uma mesogléia, uma matriz extracelular aí conhecida como mesogléia. E por fim, esses animais já apresentam uma cavidade gastrovascular. Bom, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe na anatomia. Aqui nós temos as duas formas principais, os pólipos, em geral, um corpo colunar, com uma coroa de tentáculos na sua extremidade anterior, e uma abertura oral, aqui também. E aqui a forma de medusa. Nós temos um conjunto de dobras aqui ao redor da boca, chamada de manúbrio. Uma boca, uma cavidade gástrica, uma camada gastrodérmica, uma camada epidérmica, e no meio, essa camada cinza, que a gente chama de mesogléia. Então, é quase como se a medusa fosse uma versão de cabeça para baixo do pólipo. Bom, em termos de sinapomorfia, acho que o mais marcante dos quinidários é a presença dos quinidócitos. São células extremamente importantes na predação. Então, a gente falou no começo do semestre sobre qual era o animal mais perigoso, mais venenoso do mundo. Está aqui uma fotografia dele, é uma água-viva australiana, chamada de Vespa do Mar. E aqui uma placa avisando para não tomar banho durante o verão nessas águas, por conta da presença desse animal. Ele chega a matar em alguns minutos. Está extremamente violento o veneno. Por quê? Por conta da presença desses quinidócitos, comuns a todos os quinidários, mas que nessa espécie é especialmente violento. O quinidócito, então, ele é uma célula meio globular, com uma tampinha chamada de opérculo, uma estrutura helicoidal aqui que vai dar propulsão a esse quinidócito e uma série de espinhos aqui. Quando dispara esse quinidócito, ele projeta esses espinhos para fora, penetrando a pele da vítima. Os espinhos se evertem e aí se fincam na pele da vítima. E esse grande filamento que estava enroladinho aqui dentro é injetado também com uma série de toxinas aí, que causa, na verdade, os acidentes com água-viva. Com relação ao ciclo de vida, é bem marcante que esses animais tenham uma fase larval ciliada, chamada de plânula, que se assenta no assoalho oceânico, e se torna céssio, e se desenvolve num pólipo. Esse pólipo, lá pelas tantas, vai sofrer uma reprodução assexuada por um processo chamado de estrobilização, formar uma série de compartimentos, de unidades, que se despregam, viram de cabeça para baixo, e assumem a forma de medusa, então. Então, você vai ter depois a reprodução sexuada aqui, entre duas medusas, os gametas se fundem e formam uma nova larva plânula. Então, acaba havendo uma alternância aí, com os pólipos fazendo a reprodução assexuada, e as medusas fazendo a reprodução sexuada. Em termos de diversidade de formas, aqui não está a diversidade taxonômica, tá, gente? Eu só trouxe um pouco da grande diversidade de formas. Nós temos organismos solitários, ou que sofrem reprodução por brotamento, aqui no caso, que são as hidras. Nós temos as medusas, as águas vivas, né, propriamente ditas. Nós temos uma série de corais, temos as anêmonas, também, indivíduos em geral solitários, os corais em geral são coloniais. Nós temos as gorgonhas, tá, e nós temos as cravelas, também são indivíduos coloniais, formam uma bolha de água, de ar, aqui, e uma vela projetada para fora da água, que faz com que o vento ajude a transportar esses animais. Em termos de interação ecológica, os quinidários são extremamente importantes. No slide anterior, nós vimos ali um peixe palhaço no meio da anêmona, né, eles entram ali para se proteger, usar os quinidócitos das anêmonas para se proteger. Mas tem uma série de fatores que levam os quinidários a interagirem em termos ecológicos com outras espécies. Provavelmente, o mais importante deles, o mais conhecido deles, é a relação entre pequenos dinoflagelados, chamados xantelas, que vivem no interior do pólipo de coral. À medida que esses organismos fazem fotossíntese, eles ajudam no metabolismo do coral, e da mesma forma como o coral oferece condições ideais para a sobrevivência das xantelas lá dentro. Se vocês já ouviram falar sobre o processo de branqueamento dos recifes de coral, o que está acontecendo é a perda desses unicelulares, desses protozoários, que antes habitavam o interior dos pólipos, agora eles são perdidos e não retornam mais. É por isso que é assim que ocorre o processo de branqueamento dos corais. A gente tem uma série de outras interações ecológicas, tem, por exemplo, caranguejos ermitões, que cultivam anêmonos em cima das suas conchas para evitar serem predados, pequenos peixes que vivem entre os tentáculos de águas vivas, pelo mesmo motivo, de proteção. Nós temos alguns nudibranquios, moluscos, vamos falar mais adiante sobre eles, que se alimentam de quinidários para aproveitar os quinidócitos para sua própria defesa. Temos quinidários parasitas também, temos uma diversidade muito grande de interações ecológicas envolvendo os quinidários. Em termos de importância econômica, eu coloquei aqui um aquário marinho com uma série de quinidários aqui atrás, mas a gente também tem uns mergulhos, pessoas gastam valores bastante altos para visitar pontos diversos do planeta, para mergulhar e observar esses ecossistemas formados pelos corais. Então, a compra e a venda dos corais e o mergulho em ambientes recifais movimentam um volume muito grande de dinheiro no mundo todo. Uma outra forma de importância econômica é por conta dos acidentes. Aqui nós temos uma pessoa com a mão bastante castigada por conta de queimadura por água viva. Pessoal, o que eu precisava apresentar para vocês sobre os quinidários era isso por hoje. Não deixem de continuar assistindo as videoaulas. E na aula presencial a gente vai ter algumas atividades bem bacanas, pensando em usar filmes para o ensino de zoologia, especificamente para o ensino de quinidários. Até mais, boa noite.